Mais tarde é o meu Vasco, mais tarde é o meu Vasco o meu, o meu Vasco Vamos ganhar Vasco, vamos ganhar Vasco O sentimento não para, pois todo mais caído Tem amor infinito, cantarei de cor, nação, mas usa a cor, nação Mas usa a cor! O sentimento não para, pois todo mais caído Tem amor infinito, cantarei de cor, nação, mas usa a gama Mas usa a gama Estou estourando os balões todos Estou estourando os balões Olhei, 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 olhei lá Olhei, olhei, olhei Mas cada dia te quero mais, pois todo mais caído O sentimento não pode parar Olhei, 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 olhei lá Olhei, olhei, olhei Mas cada dia te quero mais, pois todo mais caído Música Música O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor Música O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor Música Música